Olá, nação xavantinense. Eu estou aqui diretamente do Arena Cautry Show falando com a dupla Zé Ricardo e Thiago. Então, acho que a primeira vez que Zé Ricardo e Thiago esteve aqui em Nova Xavantina, o nosso show teve uma repercussão muito boa, por ser uma coisa mais alegre, um show pra cima. E hoje poder voltar aqui pra gente é muito gratificante. E o show continua do mesmo jeito, a gente sabe que a festa tá muito bonita. Eu tô curiosa, eu gostaria de saber como vocês se conheceram, como vocês se tornaram uma dupla. Bom, eu e o Zé, a gente é amigo desde os 7 anos de idade, desde moleques, nos conhecemos numa escola de música em Goiânia. E quando eu fiz 18, 19 anos e o Zé tava cantando já em Goiânia, ele me chamou pra fazer parte da dupla, falou, vamos montar uma dupla sertaneja que o Zé César Menor de Fabiana é gordo e virou, e não é pode virar também, mas é gordo. Não gostava, não gostava muito nem de estudar, nem de trabalhar, não é, falou, vamos virar cantor, falou, vamos, deu certo. Como foi esse encontro com o público javantinense no supermercado Mineirão? Maravilhoso, a gente foi convidado pra fazer a inauguração da lanchonete lá do Mineirão, e chegamos lá, tinha uma fila enorme, eu até achei que era uma fila de comprar pão, né, por ser um supermercado. Mas aí, a hora que a gente chegou, um monte de criança, de adulto, de idosos, jovens, todo mundo querendo abraçar a gente, tirar foto com a gente, foi com certeza emocionante pra gente, né, Zé? Fazer esse trabalho lá hoje, e esse Copacup é bacana demais, a gente tá mais próximo do nosso fã, mais próximo, contato mais direto com a turma ali, dando autofre, tirando foto, dando um beijo, um abraço, entregando um CD, sem palavras pra agradecer todo o pessoal do Mineirão pelo trabalho hoje. Gente, muito obrigado pelo carinho que o Brasil inteiro, obrigado Mato Grosso querido, por mais uma vez, receber essas duas almas gordas aqui, em Nova Xavantina. Alô galera, aqui é o Zé Ricardo, nós também estamos aqui com o nosso amigo Ney Wellington, na TV Cidade SBT. Tamo junto.